Música Mas com um real eu não consigo nem chegar na esquina Um real não pago ônibus pra ver minha mina Nem vitamina, muito menos um pastel do China Mas um real pede o moleque que se aproxima Foi mal menor, eu não vou poder te adiantar Despedi meu patrão que só sabia me atrasar Só compro no bazar, só baixo no casar E a lata é malandro, tem seu dia de azar Coloco a mão no bolso e só tenho um conto de fadas Dinheiro é vendaval e as notas são aladas Empréstimo pessoal, não caio na cilada Mais um que não tem, me vem e dá uma vacilada Ô seu ladrão, só tem um conto e eu não minto Se puder troca quatro moedas de 25 Eu vou ali no caça-nique e pelo menos brinco Vai ver que minha sorte se encontra nesse recinto Se eu vencer dessa vez, amigo eu pinto e bordo Se Deus quiser desse pesadelo, hoje eu acordo Senhor, desculpe-se, com meu apelo eu te incomodo Eu falo pelos cotovelo, isso eu concordo Só de pensar no dinheiro, minha ambição se expande Tô sonhando mais alto que a cordilheira dos Andes Papai do céu, me mande, por favor, a sorte grande Meus filhos tão mais magro do que Mahatma Gandhi Um merres na maquininha, é claro que eu perdi Só restou eu, será que ainda estou aqui? Carteira tá mais limpa do que a casa do gari Então pego um bonde com um cara que eu já fortaleci Levo minha van filosofia de combi a central Imagina se pra cada rime eu ganhasse um real Isso daria um levante na minha moral Nada mal sem carteira assinada a um profissional É nessa vida a gente se mata pelo trabalho Feito um paspalho, busco alguém para quebrar meu galho Seres humanos só querem saber o quanto eu falho Recursos humanos querem saber o quanto eu valho Se eu tenho as qualidades e todos os atributos É sinistro, eu descobri que virei um produto Do vosso ventre deu origem ao bendito fruto Entraremos em contato, é somente o que eu escuto Eu chego em casa sem emprego e a mulher me cobra Pior que isso é quando tem a visita da sogra Reclamação nos dois ouvidos, meu problema dobra Ainda bem que paciência eu tenho de sobra Brigar pra que ela tá certa em pleno direito Eu fui voar Ainda bem que paciência eu tenho de sobra Ainda bem que paciência eu tenho de sobra